Música Olá a todos e sejam todos muito bem vindos aqui a mais um vídeo no canal O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, pois é Vou trazer para vocês as comprinhas do Aldi que eu fiz E até comprei aqui uma coisinha extra que não estava à espera de comprar Hoje estou aqui com um bocadinho de filtro, está bem? Para tirar aqui um bocadinho as rugas Não é que eu tenha alguma coisa contra, mas pronto, isto é um à par E hoje vou trazer para vocês aqui algumas comprinhas que eu fiz no Aldi Foram muito poucas, são uma mini compras de supermercado do Aldi, está bem? E eu quero-vos mostrar o que comprei Para depois mais tarde fazermos um unboxing daquilo que eu vou mostrar aqui Se vocês gostam de acompanhar este tipo de vídeos E se me querem ajudar, já sabem Deixem o vosso gosto para o Youtube também poder recomendar este vídeo a mais pessoas Subscrevam aqui abaixo no canal do botão vermelho Para sempre que eu publicar aqui o vídeo vocês recebem as notificações E estão sempre a par das novidades E é isso, zimbora ao vídeo Então começo hoje aqui com estas mini comprinhas Basicamente foi só isto que eu comprei Tenho aqui uma surpresa aqui deste lado que eu já vos vou mostrar Aqui deste lado Para depois fazer um unboxing para vocês amanhã Amanhã ou outro dia, está bem? Então vou-vos mostrar aqui estas mini comprinhas de supermercado do Aldi Eu hoje estive em vários supermercados Vocês vão ver as outras compras restantes nos próximos vídeos, está bem? Hoje vou só mostrar aqui E depois vou mostrar aqui a continha do ticket De quanto é que eu gastei Vou começar aqui por esta Coca-Cola Este pack de Coca-Colas Eu vou deixar aqui, para quem já me acompanha aqui nos meus vídeos Já sabe que eu vou deixando aqui a rodar basicamente os preços Está bem? Para vocês terem um cálculo Comprei aqui este pack de 4 Coca-Colas Elas estavam em promoção E acho que, se não me engano Foi por aí 1€ cada uma Porque elas estão num valor muito alto E acabo por... Sim, e é mesmo São 4€, portanto, cada uma foi 1€ Normalmente está mais caro Portanto, uns cêntimos a mais E elas são de 1 litro, basicamente E já utilizei uma Portanto, já está no frigorífico E é por isso que está aqui em falta Depois, comprei aqui Este queijo grana padano De Don Antelli Ele é italiano Eu ainda não li muito bem É um queijo ralado Que é tipo parmesano E... Porque eu normalmente gosto de ter assim Este tipo de queijo para fazer assim Quando é algumas massas Algumas coisas para adaptar Portanto, ele é de 150 gramas Como estão aqui a ver E vou experimentar esta marca Portanto, é do Aldi Estão a ver E eu gostei imenso Portanto, gostei aqui da forma de como abrir e fechar E ficar aqui bem selado Portanto, gostei imenso Vou testar e depois logo darei o meu feedback Nos vídeos de alimentação Que eu vou guardando as embalagens Depois deixando o meu feedback a vocês Fui de propósito ao Aldi Para quem me acompanha aqui Já sabe que as minhas comprinhas Eu não posso deixar de trazer aqui Os meus tomates cherry Estes tomates cherry Ou tomates cereja Como queiram considerar Ele traz 250 gramas de tomates cherry Eu não sei se desce para abrir Dá Eles até são bem pequenininhos Desta vez Mas isto é um doce total Não é doce O tomate é doce Mas é tão bom Tão bom Que eu não resisto Portanto, ele é de origem Como diz aqui De Marrocos Ele é mesmo muito bom Eu o adoro Eu estou sempre a ir ao Lidl Buscar de propósito Por isso é que eu lá fui De propósito Para comprar realmente Os tomates cherry Adoro Depois, comprei aqui Esta caixinha de ovos Que assim que eu entrei No supermercado Estava logo lá Na entrada Comprei estes aqui Que são Ovos de galinhas Criadas no solo Que é o que diz aqui Basicamente E é, portanto O número L Tá? E de categoria A E traz 24 ovos Portanto Eu trouxe este pacozinho Que nós gastamos agora Mais ovos Portanto Para bolos Para comida Para alguma coisa Que seja necessário Tenho sempre aqui Excuso De andar sempre Constantemente a comprar Depois Não podia deixar De trazer também Aqui o meu queijo Fundido em fatias Ele traz 10 fatias Cá dentro Tem um plástico Cá dentro Para tostas E tudo mais Ele é 250 gramas Ele é queijo magro Tá bem? Desta marca Da Valblanc E eu trouxe Duas embalagens Também Portanto Eu vou deixar aí Arrudar Os preços Provavelmente Depois Comprei aqui Esta couve roxa Coitadinha Ela estava lá Já um bocadinho Assim abandonada Mas eu trouxe Couve roxa Para saladas E para algum Cozinhado Seja preciso Portanto Trouxe Eu tirei Do saquinho Por isso é que Ela está assim Ou abandona Aqui na mesa Mas ela É muito bom Comer a covinha roxa Faz muito bem E então Eu vou prepará-la Para ela Estar ali Segura No frigorífico Também Comprei aqui Também Estas ervilhas Grandes De Congeladas Eu comprei Estas Zero Glúten Não tem Glúten É sem glúten Estou engasgada E é de mil gramas Ok E então Vou Tentar Experimentar Esta marca Também De jardim frio Ainda não conhecia Portanto Trouxe para Experimentar Alguns alimentos Da marca Do Aldi Eu conheço Algumas coisas Mas não todas Comprei aqui Também duas canjinhas De galinha Da Knorr Porque nem sempre Tudo é saudável E chega a pontos Que eu gosto De comer assim Estas coisinhas Que o corpo Também possa Querer alguma Caloriazinha E eu normalmente Acrescente sempre Utilizo isto E sequer Acrescente sempre Mais qualquer coisa Mas aqui diz Que naturalmente Livre de decorantes E conservantes Esperemos que sim E estavam Com um preço Também mais barato Comprei duas embalagens Isto não é comida saudável Mas tem algumas Que sim Outras que não Depois Em comparação Trouxe Algo que é Bastante saudável Portanto é um pão Proteico Desta vez é um pão Integral com centeio Aveia e cevada É um pão biológico De três cereais É normal Costumo trazer Nos meus outros vídeos Mas é mais pequeno E é de nozes Ou de cenoura E este é só apenas De É integral Com centeio Aveia e cevada Eu adoro isto torrado Portanto ele é assim Tem umas sementezinhas Isto é um pão Alemão Que eu amo Como podem ver A fatia é grande Dá para uma torradinha Para o pequeno almoço E eu adoro Estas coisas É da Gutbio Portanto E eu quero muito experimentar Portanto Tem linhaça Tem centeio Tem flocos de cevada Flocos de aveia Sementes de sésamo E é da agricultura biológica Pode conter vestígios De frutos de casca rija Leite e soja Portanto Acho que é muito saudável Eu gosto imenso Até gosto sobretudo Da marca Gutbio Portanto Eu gosto sempre De trazer sempre Vou ao Aldi Digam-me aqui nos comentários Se vocês também gostam Ou já provaram Alguma vez este pão Ele é muito bom Garanto Depois trouxe aqui Uma coisinha para experimentar Que nunca tinha trazido Esta mistura de produtos Hortícolas Para salada Isto tem Pimento Como podem ver aqui Alho Cebola roxa Cebola branca Cebolinho Eu acho Salsa Tem aqui várias coisas É cebola Salsa Alho Cebolinho Xalota Pimento vermelho E é de 25 gramas E é made in Germany Portanto é alemão E pronto Vou utilizar aqui Para algumas Comidinhas E saladas Depois trouxe aqui também Umas coisinhas Muito Que me estavam em falta Que são aqui Este açúcar Baunilhado Baunilhado Está difícil Tem açúcar E aroma A baunilha Para receitas Que eu possa querer ter Escuso Estar a comprar separado E agora já fico Os frasquinhos Para depois poder comprar Só os saquinhos Para depois meter Nos frascos Portanto comprei O açúcar Baunilhado Que era o que eu não tinha Cá em casa Para algum doce Depois comprei também Aqui o gengibre em pó Que também não tinha E também sempre que puder Depois já posso ir comprando Ele traz 35 gramas apenas Mas trouxe assim Para ter cá em casa Depois De alimentação Trouxe também Este puré de maçã Açucarado Ele não é de todo o melhor Porque é açucarado Mas é muito bom Mas diz aqui Que é maçãs De 94% E depois contém açúcar É o que lhe diz É de 720 gramas Ou ml E ele é puré de maçã Portanto Uma porção É 100 gramas Contém 287 De calorias Ou 68 calorias Ou 3% Para aí Portanto isto é saudável Mal ou bem Para adaptar como uma fruta E comer mesmo Com a maçã ao lado E ir comendo assim Portanto eu gosto muito E na Alemanha Eu comia muito isto Isto é muito bom Mesmo Até congelado é bom Portanto gosto Então trouxe Para ser diferente também Depois Trago aqui uma coisa Que é um mini forno O forno Desta marca Ambiano Eu desconhecia Portanto Que eles Podiam ter ali Este tipo de coisas Ele não é uma marca Conhecida não Mas eu Estava muito À procura De um forno Eu na totalidade Não sei se ele é 100% bom Mas pronto Também é pequenino E espero que dê Para aquilo que eu Realmente pretendo fazer Portanto Mais para bolos A fazer gratinados E coisas do tipo Porque o meu fogão É a gás Vou-vos mostrar O meu fogão Que está aqui É a gás Basicamente E tendo a gás Ele não tem O botãozinho Do forno Nada Só tem a chama Média Normal E a mais pequena Portanto Torna-se muito difícil Sempre que eu Queira fazer um gratinado Aqui no forno Ele queima Por baixo E por cima Acaba por não gratinar Então Eu trouxe este Para me ajudar A remediar Nos meus cozinhados E sobretudo Nos meus grelhados E tudo mais Portanto Fiquei muito contente Porque ele até estava Com o preço justo Vou deixar aí Passar o preço Está bem E vou Portanto Dizer aí O preço que ele gostou Até estavam Num preço muito razoável E eu achei Para bem trazer Também E ele diz Que aqui É um forno De 220 240 voltinhos E depois Que tem várias coisas É isto O unboxing Que eu vou falar Da situação Do forno Portanto Fiquem descansados Que vai aparecer No canal O unboxing Ele ainda está Completamente fechado Estes plásticos Estas fitacolas Estão aqui Porque a caixa Realmente abria-se Então eles meteram isto Eu pensei até Que fosse aberta Mas não Vamos ver Se ele realmente é bom Também disse à senhora Caso não gostasse dele Iria lá devolvê-lo Se ele tivesse algum defeito Ou algo do tipo E é isso Vou brevemente Abrir A caixinha Com vocês Espero que tenham gostado Aqui das comprinhas Mini comprinhas De supermercado Do Aldi E vou dizer aqui O valor De quanto Eu gastei Na totalidade Portanto Eu paguei 73 euros E 23 cêntimos Está bem Juntamente Com o forno Vocês já viram O preço Que foi 44 euros E 99 Portanto achei Um preço justo Eu tinha ido A uma outra loja Muito conhecida Mas entretanto Achei por bem Trazer este Porque o outro Era com valor maior Claro que o forno Era bem maior É obviamente E melhor provavelmente Mas achei Dispendioso o valor E na altura Eu não podia estar A gastar Esse valor Então acabei Por guardar E comprei Por este preço Vamos ver Se não me vou arrepender Espero bem que não Mas vocês vão saber disso Num outro próximo vídeo Porque eu vou fazer um unboxing Portanto Estas foram as comprinhas Que eu comprei Espero muito Que tenham gostado Do vídeo Das comprinhas Também ainda comprei Este salmãozinho fumado Portanto Eu adoro isto Portanto Eu sei que é muito caro Realmente Mas comprei Salmão fumado Escandinavo De qualidade Salmo salar Que é o que diz ali Superior Às fatias de salgada seco De acordo com o método tradicional É desta marca Delicato E comprei Portanto Para me satisfazer Os meus desejos Que nem sempre É possível comprar Porque isto é muito Caro De verdade E então Comprei Para fazer aqui As minhas tostas E isso assim E é isso Estas foram as comprinhas Que eu comprei Espero muito Que vocês tenham gostado Realmente deste vídeo Foram roupinhas pequeninas Mas O que tinha de melhor Para vos mostrar Também Além das mini comprinhas De supermercado Do Aldi Foi realmente O forninho Que me irá dar Bastante jeitinho Portanto Vamos ver se ele Realmente funciona Ou não E digam-me aqui em baixo Nos comentários De alguma coisa Que eu comprei aqui Do Aldi Que vocês normalmente Até costumam Comprar Ou comer E portanto Eu comprei assim Muito poucas coisas Porque fui a outros Supermercados Que vocês vão ver Esses vídeos daqui Mais para a frente Porque eu comprei Tudo no mesmo dia Logicamente Portanto É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deste vídeo Já sabem Não se esqueçam De deixar o vosso gosto O gosto aqui Para apoiar o canal Também para o Youtube Recomendar a outras pessoas Este vídeo Quero também dizer Que se vocês quiserem E ainda não são Inscritos aqui Abaixo no botão vermelho Vocês têm um botãozinho Vermelho Em que podem subscrever Aí E também ao lado Tem um sininho Em que vão pôr As notificações Todas as notificações Porque sempre Que eu publicar Aqui um vídeo novo Vocês recebem a notificação De que eu meti Vídeo novo no canal Isto mais para estarem A par dos trabalhos Que a gente está Podendo publicar Por aqui No nosso canal E com isso Me despeço Um beijinho enorme E até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau